Estamos aqui em um hotel 4 estrelas da Europa e vamos mostrar para você algumas particularidades dos banheiros. Venha comigo! Bom, estamos aqui no banheiro, como vocês podem ver, é um banheiro bem clássico aqui da Europa. Vamos começar aqui então pelo bidê. Diferente dos bidês do Brasil, os bidês aqui da Europa, a maioria deles, a água, vejam só, vou abrir aqui para vocês, a água ela sai de cima para baixo. Aí eu fico pensando, pô, como é que vai lavar desse jeito o obscuro? Aí é uma coisa que mexe com a nossa curiosidade. Aí eu fiquei pensando, pensando, eu falei assim, vai, será que lava é assim, ó? Será que o obscuro é lavado assim aqui na Europa? Bom, é um mistério aqui a ser desvendado. Realmente é uma coisa que mexe com a curiosidade de nós. Outra particularidade dos banheiros aqui é que não tem o box. Geralmente tem uma banheira. aquelas pessoas que não querem tomar banho de banheira, preferem tomar banho usando essa ducha. Vou abrir aqui, que é uma estrutura de vidro. E a pessoa pode também retirar a ducha e usar como uma ducha. Sem a necessidade de estar lá em cima o tempo todo. Diferente. Diferente e curioso, né? Vou colocar aqui. Vamos passar agora e mostrar para vocês o troninho europeu. Aqui no troninho europeu você vai encontrar uma pequena sacola escrito bolsa higiênica. Nessa pequena bolsa higiênica você vai depositar o papel higiênico usado. Interessante que ao lado vamos ver um telefone. É, um interfone. Olha só, um interfone do lado do trono europeu. Aí eu fico pensando, para que serve um interfone ao lado do trono? Sendo que no quarto há um telefone e ambos não fazem ligações um para o outro. mistério. Acredito eu que o telefone serve para uma coisa assim. Talvez seja pedir socorro. Bombeiro! Bombeiro! Chame a marinha! Marinha! Aeronáutica! Socorro! A privada do meu! Vamos passar agora para a pia. Veja que na pia há dois corpos. Mistério. Para que dois corpos? ao lado da pia. Bom... É... Essa eu tenho que te falar, rapaz. Acabados os corpos do quarto, o que a gente fez foi usar os corpos do banheiro. Bebemos e bebemos, comemos e bebemos usando esse copo e no outro dia fomos descobrir que esses corpos serviam simplesmente para fazer a barba. Ah, credo! Voltamos novamente para a pia. Note-se que do lado da pia há duas pequenas toalhas. Essas duas pequenas toalhas também estão ao lado do trono europeu. Mistério. Aí pensamos... Ah... Sei lá. Será que a toalha é de rosto mesmo? Depois dessa do copo, resolvemos ficar mais espertos e decidimos não usar essas toalhas para o rosto. Porque vai que essas toalhas sejam para limpar o obscuro. É... Bom... Mistérios à partes. Realmente essas curiosidades aqui do banheiro europeu mexem muito com a curiosidade da gente. Até a próxima, pessoal! É... Você que está aí sentado no troninho, pensando na vida... Aproveita esse tempinho, curte esse vídeo e inscreva-se no meu canal. É Fernando Lima Ribeiro. Aproveite essa forcinha que você acabou de fazer no troninho e dá uma força para mim também. Vai lá! Inscreva-se no meu canal. Fernando Lima Ribeiro. Bye! Fuuuui!